No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff fez um balanço das ações do governo para a educação no país. No caso da infantil, a meta é encerrar 2014 com a construção de 6 mil creches. Nós vamos melhorar e ampliar ainda mais os programas educacionais que estamos executando nos últimos três anos do meu governo. Vamos trabalhar sem descanso para atingir novas metas e continuar esse processo de transformação do ensino no Brasil que vai da creche à pós-graduação. O meu governo já entregou quase 1.300 creches e outras 3.100 já estão em construção. A nossa meta é encerrar este ano com 6 mil creches contratadas por todo o país. Dobramos o número de matrículas nas universidades federais, que agora somam mais de 1 milhão de matrículas. Pouco mais de dois anos, o Pronatec já realizou 5,5 milhões de matrículas nos cursos técnicos ou de qualificação profissional que oferecemos. De graça, em parceria com o Sistema S, com o Senai, o Senac, o Senar e o Senat. E também com os institutos técnicos federais e as escolas estaduais. O governo federal está investindo 14 bilhões no Pronatec. Com esses parceiros e o interesse das pessoas, eu tenho certeza que nós vamos atingir a nossa meta, que é chegar a 8 milhões de vagas nos cursos do Pronatec no final do ano de 2014.